E uma outra abordagem estatística que vou falar bem por cima é a estatística Bayesiana. Ela é baseada no teorema de Bayes, que diz basicamente que a probabilidade de, por exemplo, uma hipótese dado um conjunto de dados está relacionada à probabilidade de termos obtido este conjunto de dados se a hipótese for verdadeira e a probabilidade da hipótese ser verdadeira em primeiro lugar. Então, essa probabilidade de nós termos obtido o conjunto de dados se a hipótese for verdadeira é basicamente a nossa semelhação. A probabilidade da hipótese ser verdadeira em primeiro lugar seria o nosso conhecimento prévio. Então, a gente trabalha também com o conhecimento prévio que a gente tem sobre o dado assunto. E o que a gente tem como resultado final é a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, ou melhor, é a probabilidade de uma hipótese, que possa ser hipótese nula, possa ser outra hipótese, ser verdadeira, tendo em vista o nosso conjunto de dados. Então, são duas coisas distintas. Uma é a probabilidade de obter os dados a partir da hipótese, a partir de um modelo. E outra é a probabilidade de que, tendo em vista que nós obtivemos esse conjunto de dados, a nossa hipótese, o nosso modelo, está correto. Então, a gente trabalha basicamente com uma redistribuição de probabilidades, com uma redistribuição de crença, para isso dizer. Então, por exemplo, antes de fazer um estudo, eu posso acreditar que existe uma probabilidade X de alguma coisa ser verdadeira. E os meus dados mostram que existe uma probabilidade Y. Então, eu não recombino essas duas probabilidades, obtenho uma probabilidade intermediária. Eu estou simplificando posteriormente a coisa, só para vocês entenderem mais ou menos a ideia geral. E um exemplo que eu gosto muito, para falar disso é a Chico-Veisiana, é baseado em Star Wars, no segundo filme, O Império Contra-Ataca. Então, tem uma cena, no qual eles estão sendo perseguidos pelos Stormtroopers, na nave espacial, e aí eles vão entrar num campo de asteroides. E quando eles vão entrar num campo de asteroides, se lembra que o droide, que tem um barco de dados enorme, e sabe 200 línguas, etc., ele fala algo como, Senhor, a probabilidade de navegar com sucesso o cabo de asteroides é de aproximadamente 3.720 para uma. Ao que Hans Sola responde, Nunca me diga a probabilidade, não é, não é, não é, não é? E o que está bem com esse tipo de ensiado? Bom, a probabilidade que o escritor fala, é uma probabilidade que ele obtém a partir de um conjunto de dados, que ele provavelmente tem na sua base de dados muito extensa. Então, é uma medida similar à minha insimilhação. Seria a probabilidade de uma pessoa aleatória qualquer conseguir navegar com sucesso um cabo de asteroides. Mas a gente sabe que Hans Sola não é uma pessoa aleatória qualquer, a gente sabe que Hans Sola é o cara. E a Miriam Falcon também é uma nave espacial qualquer. É uma nave espacial com um sistema de navegação super de última geração, e assim por diante. Então, com base no nosso conhecimento grévio, de que o Hans Sola é o cara, e de que ele consegue se salvar de qualquer coisa que ele entre, nós podemos juntar essas duas probabilidades. Então, bom, de acordo com o que esse filho fala, nós temos probabilidade muito baixa, menos de 1%, do Hans Sola conseguir sobreviver a isso. Mas, de acordo com o nosso conhecimento grévio, nós podemos imaginar que a probabilidade de um raço super de ver é de 99%. Então, a gente juntando as duas probabilidades, nós chegamos a uma probabilidade a posteriori, em torno de 70%, dele conseguir sobreviver ao calmo de asteroides. Ou seja, provavelmente ele vai conseguir, mas ainda dá uma certa emoção a mais no filme. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link para o post que discute estatística baseada com base no Star Wars, lembrando que vocês vejam. E o detalhe importante de estatística baseada é que nós não trabalhamos com probabilidades pontuais. Então, nós trabalhamos com, normalmente, distribuição de probabilidades. Então, sei lá, você quer, por exemplo, estimar a probabilidade de que uma espécie qualquer ocorra em um fragmento qualquer, em uma região. Então, você pode ter uma probabilidade a priori, com mais conhecimento grévio, de que, se lá, a probabilidade desse espécie ocorrer em torno de 20%, que seria o que você acha pior, que ela vai ocorrer, então, de 20% dos fragmentos. Mas não vai ser exatamente 20%, porque uma distribuição para mais fica menos. Então, talvez você espere que ela ocorra entre 10% a 30%, sei lá, por cento dos fragmentos. E aí, você vai ler os dados, e seus dados mostram que em espécie ocorre, por exemplo, 50% dos fragmentos. Mas, normalmente, não vai ser um valor pesado. Vai ter uma distribuição de incerteza ao redor deste 50%. Então, nós temos duas distribuições de probabilidade. E aí, com base nessas duas distribuições, a nossa distribuição prévia e a distribuição que a gente obtém a partir dos nossos dados, nós chegamos na distribuição de probabilidades a posteriori. Então, com base no conhecimento prévio e com base nos nossos dados, a gente conclua que, provavelmente, a espécie ocorre em torno de, sei lá, 35% dos fragmentos daquela região. Algo do tipo. Então, eu não vou cair em mais detalhes, está tido bem-seado nesse curso. E isso foi sobre vocês ter uma noção geral de que ela existe, e que nós trabalhamos com dados e conhecimento prévio, e com distribuição de probabilidades, ou podemos pensar também de expressão de crenças. Por exemplo, o quanto a gente confia em um dado valor, um dado parâmetro estatístico, um dado valor de parâmetro estatístico, e assim por diante. E, então, por hoje é só. Vou indicar algumas leituras. e eu sugiro que você agora comece a pensar que abordagem que você pretende usar no seu projeto. Se você for trabalhar com teste de hipótese nula, qual seria a hipótese nula? E se for trabalhar com serviço de modelos, quais seriam os seus modelos? E se for trabalhar com alguma outra coisa, ou, inclusive, estética de baseada, também pense sobre isso. E é importante, independentemente da abordagem estatística que você vai utilizar, é importante que as suas hipóteses, ou seus modelos, enfim, sejam fundamentados em história notarial, em ecologia, em conhecimento do processo ecológico e biológico que você está estudando. Porque, senão, a gente vai apenas ajustar modelos estatísticos sem ter uma base ecológica para eles. Então, se você for trabalhar com o sensor de modelos, eu sugiro que você, para cada modelo que você tenha, pense em explicações biológicas, porque aquele modelo seria um modelo plausível. Beleza? E até a próxima!